Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim que eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim que eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai desfetar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar O amor não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar Amor, não tem que se acabar Amor, não tem que se acabar Amor, não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar Até o fim eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se apagar Amor, não tem que se acabar Amor, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Amor, não tem que se acabar Até o fim eu vou Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se apagar Eu sei que o amor não tem que se apagar